Iniciamos esse mês com promessas de grandes embates políticos, principalmente provocados pela forma de governo e de atuação do presidente Jair Bolsonaro. Essa semana ele voltou aos ataques e hoje, precisamente no jornal Estado de São Paulo, ele faz um discurso agressivo, como é seu estilo, cheio de sandices aos governadores do Nordeste, a coisa que os governadores querem dividir o Paris, que estariam criando uma Cuba, isso em resposta ao consórcio dos governadores, que foi uma articulação dos novos estados para enfrentar a crise, para enfrentar inclusive a falta de política de investimentos e de retaliações políticas que o governo federal, o governo central faz com aquela região. Então os governadores se organizaram, fizeram consórcio para cuidar das políticas públicas na região e garantir o desenvolvimento, a inclusão naquela parte do país importante. E ele hoje ataca quando deveria interagir, tentar encontrar soluções e ter uma política de fato econômica para todo o país. A aposta do governo continua sendo nessa quimera da reforma da Previdência, como se isso fosse resolver todos os problemas. Todo mundo sabe que não é. É uma jogada do Paulo Guedes para entregar a Previdência Pública para os banqueiros e esvaziar os fundos públicos dos aposentados, ou seja, da maioria da população que depende, principalmente dos trabalhadores mais pobres, que depende dos recursos da aposentadoria criada pelo sistema público, a forma de repartição que uma geração financia a outra. Então, esse embate volta novamente agora do segundo turno no Congresso Nacional. É outra questão importante que vai pontuar a política nesse período. E o Maia e a base governista tentam votar com rapidez. Eles têm um projeto de votar até quinta-feira, até para evitar expressões populares marcadas para a próxima semana, como a jornada em defesa da educação e da Previdência Pública pelo emprego, marcada no dia 13 de agosto, na próxima terça-feira. Será uma jornada que vai mobilizar o país de ponta a ponta, reunindo nas ruas, nas praças, universidades, escolas, pessoas que vão protestar contra o desmonte social levado a cabo pelo governo do Bolsonaro. Então, serão eventos políticos que impactarão nesse quadro de disputa. O governo ainda mantém uma base de apoio, mas ele vai se isolando das forças políticas. Apesar de ter um grande consenso na agenda econômica, inclusive na reforma da Previdência, ele vai se isolando de outros atores políticos. Outros atores políticos, melhor dizendo. Você vê em São Paulo o próprio Dória, que foi um aliado importante do Bolsonaro, ele vai se distanciando cada vez mais. Então, essa política agressiva de permanente tensão, de tensionamento permanente de Bolsonaro, vai cobrar o seu preço. Então, essa semana é uma semana que vai, de certa maneira, marcar o mês de agosto, que sempre é o mês, e pelas análises de vários analistas políticos, colunistas políticos, será o mês quente. Então, vamos estar aqui, toda semana, fazendo essa ponte entre os acontecimentos imediatos e a projeção sempre da perspectiva, para onde vai esse grande embate de projetos para o país. Bolsonaro insiste na sua retórica, insiste na sua forma autoritária, e isso não vai durar muito tempo. Isso vai cobrar o preço, e a oposição vai lentamente se organizando, mostrando um outro caminho, e as ruas vão jogar o seu protagonismo. Então, nós vamos ter sempre essa tensão dialética entre a superestrutura política e os anseios do conjunto da sociedade. O Bolsonaro está navegando aí nesse mar revolto, e vamos esperar, essas são as expectativas, que o mês de agosto seja um mês de grande turbulência política. Então, eu quero agradecer mais uma vez o Gazeteiro e os ouvintes, e vamos seguir analisando e pontuando a situação política.